Esta é a receita do pão de queijo mais vendido do Brasil e eu consegui a receita lá no supermercado. Não tá entendendo? Vou te explicar agora, olha só. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que vocês estão vendo esses vídeos, pessoal. E olha só onde que a gente tá, no supermercado, ó. E olha aqui, o corrente já tá aqui, já veio nos preços. O que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer o quadro como é feito. Ou seja, como o nosso aqui em Minas é conhecido com pão de queijo, no próximo sábado, né? Que eu tô gravando esse vídeo hoje. É o dia do pão de queijo. Eu vou ensinar vocês a fazerem o pão de queijo mais famoso, mais vendido, pelo menos nos supermercados, né? Do Brasil. Você sabe qual é a marca, né? E eu tô aqui, ó, no supermercado. Vou comprar agora os ingredientes. E vou mostrar pra vocês como é que se faz. Mas antes, nós temos que ir lá, pegar a embalagem e ver os ingredientes. O legal desse vídeo é esse. Eu vou pegar os ingredientes e vou desenvolver a receita de acordo com os ingredientes que tá na embalagem. Eu não sei medida, não sei nada. Eu vou desenvolver com a minha técnica, com a minha prática. Fechou? Então vem comigo que hoje o nosso vídeo vai tá legal. Mas antes de tudo, já carga o dedo nesse like aqui pra poder motivar a gente a poder produzir mais conteúdo pra vocês assim como esse. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ó. Releva meu cabelo porque o bicho tá pegando aqui. É muito bem. O cabelo do Willzinho tá ajudando. Então, ó, cheio de falação. Bora lá. E estamos chegando na parte dos pães de queijo aqui, ó. E é esse aqui que a gente procura. A receita caseira da Dona Paula. É esse aqui, ó. Esse aqui é o melhor pão de queijo que tem dessa marca. Agora vamos ver os ingredientes, né, pra gente tentar fazer igual. Olha só. Ovilho, água, queijo, ovo, fécula de mandioca. Imagina aqui a fécula mesmo. Óleo de soja, leite em pó integral, creme de leite, sal, soro do leite em pó. Agora tem a concorrente deles que é esse aqui, ó. E eu vou te falar, viu, eu não sou muito fazer propaganda não, mas deixa quieto, deixa baixo. Olha só o que o concorrente deles fazem. Ovilho, ovo, leite integral, óleo, queijo, água e sal. Muito menos ingredientes. Mas o pó não é esse pão de queijo. É o pão mais conhecido do Brasil. Se você tiver curiosidade, o tanto pão de queijo que ela tem em Minas, ó. Isso tudo é pão de queijo, ó. Vamos mostrar pra vocês o preço também, ó. R$27,90 o da Ford de Minas. Esse aqui, ó, de seu limite, R$24,90. Esse aqui, ó. R$16,90 esse aqui. Aí tem uns mais fracionadinhos. Tem um aqui que é muito barato, pessoal. Olha o tanto pão de queijo que tem. Esse aqui é uma fileira só de pão de queijo. Olha, pão de queijo a R$6,49, olha. Muito barato, né? Muito barato, olha. R$12,99. Muito barato. E até tipa. Muito barato mesmo os pão de queijo aqui, ó. Isso tudo aqui é pão de queijo. E eu tenho certeza que vocês vão me perguntar o que é fécula de mandioca. A fécula de mandioca geralmente fica, pelo menos aqui em Minas, fica na parte onde ficam os polvilhos, tá vendo? Inclusive, ó, a preço do polvilho. A fécula de mandioca é isso aqui, ó. Tá vendo? É como se fosse um polvilho, mas bem fininho. Como se fosse um amido de milho, só que de mandioca. Tá vendo? Ele é bem fininho. E tem várias marcas, tem essa marca aqui, tem essa marca aqui. Tá vendo, ó. Então tem várias marcas. Aí no supermercado da sua região tem? Existe? Fécula de mandioca? Eu sei que vocês vão perguntar qual é a marca que você mais compra, Will. Eu compro essa aqui, ó. Essa marca aqui, ó. Essa é a mais barata. Bora lá, ó. Já tá quase tudo comprado. Simbora. Saindo agora do supermercado. E como eu sei que vocês vão perguntar qual queijo usa, o queijo é importantíssimo pra fazer um pão de queijo. E aquela marca ali, eu sei que usa um queijo assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. É um queijo curado. Pra poder fazer pão de queijo daquele jeito, tem que usar queijo curado. Eu gosto de usar o queijo canastra, tá? E também você pode curar ele. Mas esse, dessa receita especificamente, tem que ser esse assim, ó. Mais amarelinho, ó. Queijo curado, porque ele passa mais sabor. Esse é o diferencial, tá? Agora, bora lá pra casa que eu vou mostrar pra vocês como que se faz essa delícia. Simbora. Vamos começar aqui, ó. Preparando a nossa base pro escaldamento, tá? No caso aqui, eu vou escaldar o polvilho com a água, tá? Vocês viram lá no ingrediente tem água. E também, óleo. Uai, Will, cadê o leite? Leite aqui não, pessoal. Vocês viram, puderam ver que é feito com creme de leite, né? E esse creme de leite aqui, ele contém soro. Então, nós dois com ele com uma cajadada só. Aqui eu vou levar pra ferver, tá bom? E enquanto o nosso leite, nosso leite, nossa mistura tá ali pra ferver, vamos preparar os nossos ingredientes secos. Que aqui, ó, eu coloquei o polvilho, tá? Tô usando o polvilho azedo. Vocês viram também, né, que nós vamos ter que usar a fécula de mandioca, né? Aí eu vou explicar o porquê do polvilho azedo e depois a fécula de mandioca. Coloquei aqui leite em pó. Vou colocar também o sal. A fécula de mandioca, ela tá aqui, ó. Só que nós não vamos utilizar ela nesse momento, tá bom? Eu vou explicar pra vocês também no decorrer do vídeo. Aqui eu vou misturar esses dois ingredientes aqui, ó. Vou colocar leite em pó em massas assim, pelo menos de massa de pão doce ou de tordo, ou até mesmo essa de pão de queijo. Geralmente é por causa da absorção de massa, que faz produzir mais a caseína, que tem a ver com o crescimento da massa. E eu não vou aprofundar nesses termos técnicos, não, nessas questões técnicas, pra não deixar o vídeo chato, tá bom? Mas o leite em pó tem essa função. Agora, ó, nosso líquido já começou a ferver. Ó, não tem segredo não. Vou adicionando aos poucos e misturando, tá, ó. Pra poder escaldar bem esse polvilho aqui, viu, pessoal, ó. Olha só, polvilho já completamente escaldado. A massa tá até um pouquinho quente, não tem problema não. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar, ó, o creme de leite com soro e tudo. Agora esse negócio aqui, ó, vai virar uma gororoba. Misturou aqui, nós vamos pegar os ovos. Aqui eu tenho três ovos pequenos. Se os ovos que vocês estiverem usando for ovos grandes, você pode colocar somente dois, tá? Como os ovos que eu compro aqui no supermercado é bem pequenininho, geralmente eu sempre coloco um a mais, né? Eu vou colocar, no caso, um a mais. E eu vou acrescentar aqui, ó, desse jeito aqui, ó, e misturar. E lá vamos nós de novo de gororoba, ó. Vamos lá, ó. Então aqui, tudo já misturado. Agora vocês lembram lá da fécula de mandioca? Então, a fécula de mandioca é basicamente um polvilho doce, só que como eu falei lá pra vocês, ó, ela é um amido praticamente, ó, ela é parecendo até um amido de milho, tá vendo? Só que é da mandioca, tá? Aqui, ó, eu tenho aqui 300 gramas, que dá duas xícaras e meia. Porém, eu não vou colocar tudo, porque pode variar de absorvição pra absorvição. Eu não sei qual vai ser o creme de leite que você vai usar, nem o tamanho do seu... do seu ovo, lá ele... Nem o tamanho do ovo que você for usar, né? Então, pessoal, eu recomendo que vocês coloquem aos poucos, né? Era desse jeito que eu fazia na padaria, porque na padaria onde eu trabalhei, lá nos anos 2000, 2001, eu fazia essa mesma receita com amido de milho e era sempre dado ponto assim, ó, aos poucos. Eu vou... eu vou fazer aqui até chegar no ponto e vou falar pra vocês exatamente qual foi a quantidade de amido de... de mandioca, né? Amido de milho, misericórdia. Amido de mandioca que eu usei, tá? Olha só, o ponto é exatamente esse aqui, ó. Tá vendo, ó, é um ponto bem mole, tá vendo, ó, bem mole mesmo. Tanto é que se eu pegar aqui e colocar, ela escorre, ó, tá vendo, ó? Ela escorre. Por quê? Porque nós vamos agora colocar o queijo, né? Porque é um pão de queijo. E o queijo, ele também vai estruturar essa massa. Se precisar, eu coloco mais fécula de mandioca, mas provavelmente eu acredito que não vai precisar. Agora eu vou acrescentar o queijo, tá bom? Queijo, pra poder fazer esse pão de queijo, pelo menos aqui em Minas, nós usamos o queijo canastra ou o queijo meia cura, né? Que é o que eu tô usando aqui. Aqui eu vou tá usando dois tipos de queijo, ó. Esse queijo meia cura aqui, e esse queijo meia cura aqui também de queijo canastra. São duas variedades diferentes, mas todos são meia cura, tá? Ó, vou colocar aqui. E agora, pessoal, sem nojinho, eu vou sentar a mão na massa aqui, ó, pra poder misturar pão de queijo, porque pão de queijo é bom, vou até misturar na mão, tá? Ó, vamos lá. Olha só, precisou de mais um pouquinho de fécula de mandioca, então eu coloquei aqui, ó, e vou continuar misturando, tá? Com a mão mesmo. E a textura é essa aqui, pessoal, olha só. Você pode até, ó, amassar aqui, ó, que não gruda na sua mão, tá vendo? E fica fácil de bolear, apesar de parecer ser grudenta, ó. Ela vem aqui, ainda mais se você passar um pouquinho de óleo na mão, ó. Olha só como é que ela fica, ó. Fica perfeita. Então, a consistência é essa aqui. Eu coloquei, é, 300 gramas naquela hora, e agora eu coloquei mais 200 gramas, ou seja, meio quilo de fécula de mandioca, pra essa receita. Fechou? Agora, meus amigos, em uma forma, ó, eu vou untar um pouquinho a mão com óleo, como eu falei, né? Vou pegar um pedaço da massa, e vou bolear. Nossa, e o cheiro que tá aqui, tá igualzinho aquele lá, aquele lá aqui, do supermercado, viu? Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Ó, bolei, ficou uma massa lisinha, bonitinha, e vou colocar aqui. Recomendo que você faça bolinhas entre 60 e 65 gramas, se você tiver, é, balança aí, tá bom? Tudo boleadinho, tudo bonitinho, no jeito. Agora, ó, vou levar isso aqui pra assar. Você pode assar forno de, forno normal pra pão de queijo, 180 graus, até dourar. Ou então, faz igual eu faço, eu deixo 200 graus, 10 minutos, depois eu abaixo a temperatura do forno, e deixo mais 180 graus, até dourar, até ficar no jeito do pão de queijo. Fechou? Enquanto nossos pães de queijo tá ali assando, eu queria dar uma dica pra você, de como congelar essa massa, pra você fazer quando você quiser. Detalhe, essa massa aqui, ó, eu já bolei, coloquei ele lá dentro do meu freezer, mas antes eu untei, ó, com óleo, tá vendo? Porque fica mais fácil de você retirar, tá vendo? Outra dica, é o forneamento, você vai pegar ela do jeito que tá aqui, congelada, não descongela esse trem, tá? Não descongela, leva ela direto pro forno. E aí, assar em forno pré-aquecido, 180 graus, já pré-aquecido, tá? 10 minutos pré-aquecendo, a 180, aí você coloca, espera ela crescer e dourar. E eu armazeno dessa forma, eu pego uma vasilhinha dessas de plástico, né? Todo mundo tem em casa, coloco todas as minhas polinhas de pães de queijo, pãos de queijo, pães, você acha que é pães de queijo, né? Aqui, ó, desse jeito, um em cima do outro, ela já tá congelada, tá? Eu deixei ela ali na geladeira por alguns, algum tempo, e aqui, ó, eu tenho aqui, os meus pães de queijo aqui, ó, bonitinho, aí eu vou só, então, coloco pra congelar. quando eu quiser assar, é só eu pegar, tirar um e fazer o processo que eu acabei de falar com vocês. Curtiu? Gostou da dica? Isso aqui, pessoal, dura até três meses, tá? No freezer, tranquilo e calmo. Pode fazer, congela que vai ser sucesso. Agora, com a dica dada de como congelar essa massa, vem comigo, no detalhe de... não, essa fala aí é de outro cara. Vou mostrar agora pra vocês como que ficou a delícia desse pão de queijo improvisado que nós fizemos agora. Meus amigos e minhas amigas, olha só que perfeição de pão de queijo, mineirinho, você ficou desenvolver essa receita com vocês, lá com aqueles ingredientes lá no supermercado, né? Olha só, quem diria, né? Esses anos meus de confeiteiro, olha o que transforma a gente, olha, olha os queijinhos todos pipocadinhos, olha isso aqui, e com esse cafezinho aqui do ladinho aqui, pessoal, não tem coisa melhor. Agora, diz pra mim nos comentários, você gosta de comer pão de queijo com o quê? Goiabada, doce de leite, eu amo pão de queijo com doce de leite, vocês não sabem. Agora, olha, vamos ver se esse trem realmente ficou bom por dentro, vamos ver se tá casquinha crocante por dentro. Nossa, olha essa casquinha, vocês ouviram o barulho? agora olha aqui por dentro, olha aqui meus amigos, olha isso aqui meus amigos, olha isso por dentro, hum, meu Deus, olha a fumacinha, ai meu Deus do céu, isso aqui com a manteiguinha, o docinho de leite, goiabada, eita, nós, como é bom ser mineiro. Curtiram a receita? Se curtiu, não esquece, tá? Carca o dedo nesse like, de conforto, e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixa a sugestão também aí, nos comentários, de qual produto você quer que dessa vez eu leia os ingredientes e tento replicar ele. Comenta aí, combinado? Até o próximo vídeo. Olha isso aqui. Ai, fui!